Passou pelo corredor No bar onde ele estava Depois derramou, mudou Manchando a parede O sol me caía bem Entrando na avenida Sua vida não era mais sua vida Mas ela está ok Já vejo ela cruzar, cruzando o bosque Já vejo ela afastando-se de mim Seus seios, duas massas Servidas no café Servidos daquela manhã Que me mostrou sua pele E estávamos em um bar E se botou na cara E se botou na cara E ficava como um nirvana E começou a correr Já vejo ela cruzar, cruzando o bosque Já vejo ela afastando-se de mim Passávamos todo dia Deitados em uma cama O tempo maldita adaga Lambendo nossos pés Brilhava pela uma estrela Nunca fazia nada Depois disse que me amava E se encontrou outra vez Sangrou, sangrou, sangrou Que sorria como louca Não existe luz Nem força viva Tão poderosa De todas elas Ela foi minha frase mais preciosa Todo o seu corpo com espinhos A mim só sombraram buscas Sangrou, sangrou, sangrou E sorria como louca Não existe luz Nem força viva Tão poderosa De todas elas De todas elas Ela foi minha frase mais preciosa Todo o seu corpo com espinhos Que sabe só sombraram buscas Só sombraram buscas